Fala rapaziada, tudo bom? Eu quero um aumento pro ADM do Fortnite Brasil E eu tenho uma história com ele, mas daqui a pouco eu conto Olha só o gif que ele postou Fala pra mim se não é a melhor coisa do mundo Bom dia, meu forte Nelsons, que hoje vocês conquistem a vitória royale Dia iluminado a todos, bebam água Bom dia, quero que esse dia seja pra você muito mais que felicidade Que tenha as cores do sucesso E faça da sua vida uma vitória constante Um excelente dia pra você Eu não acredito A ADM do Fortnite Brasil merece um aumento É sério, é a ADM Eu já conversei com ela no evento e assim, eu não entendi nada que ela falou pra mim Tá ligado? Quando tá muito barulho A pessoa fala alguma coisa e você fica com vergonha de falar Que? E aí você só Hahaha, tá ligado? Na verdade eu entendi o começo, a gente conversou um pouco Ela falou alguma coisa tipo, ah você é o Derek, né? Você é o cara que mandou DM pedindo V-Bucks Eu não me lembro disso, hein? Vamos checar Fortnite, me dá V-Bucks de graça, por favor Aí aqui eu pipoquei, né? Tô zoando pra um vídeo, kkk Ano passado, há quase um ano atrás, eu falei Te chamo Forna e você é lindo Não me responderam, né? Deve ser porque eu deixei a DM lá, tipo, no vácuo Ela deve ter falado alguma coisa mó da hora Derek, você quer uma skin no jogo? Aí eu só, hahaha, e fui embora Acho que talvez tenha acontecido isso Deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreve aí Code Derek, que topo pra você ter um ótimo dia Um lindo dia, mano, sério Bebe água, aquele gif lá mesmo Eu esqueci de mostrar, mas eu acho que eles postaram aquele gif Porque é meio que uma divulgação do grupo do Zap do Forna Eu não entrei Vou entrar, mano Ou não, né? Porque as pessoas vão ver meu nome Se bem que com certeza é aqueles grupos de atualização, né? Tipo, se bem que eu não tô em nenhum grupo dessas coisas Em nenhum segmento, tá ligado? Eu não tô em grupo nenhum, inclusive Eu não tenho amigo Jonesy, cê vai Sei lá Cê tem que dançar lá, igual no gif Qual que é a dancinha? Definitivamente não é essa Mas essa é muito boa Então, eu tô no grupo do futebol, né, mano? Tô da Quar... Zoioiro Infelizmente, não tem um grupo do futebol Eu queria muito jogar futebol toda semana A real que eu ia comentar outra coisa aqui no vídeo de hoje Tipo, que tem a ver com essa skin aqui Que não sei se vocês lembram Essa aqui é a primeira skin do clube Que veio pro jogo Veio lá no capítulo 2 Capítulo 2, né? E assim, lembrando que ela pode voltar a qualquer momento Sim, uma skin do clube pode voltar Isso nunca aconteceu Mas quando acontecer, as pessoas vão chorar Eu sei disso Mas a real que eu queria mostrar é essa imagem aqui, ó Isso é o que os desenvolvedores de Fortnite pensam que é legal Mano, sério Essa imagem é incrível Eu acho que a original é tipo O que as vós pensam que é legal Elas adoram combinar essas coisas, né, mano? Tipo... Por que que... Ai... Ai... Cê tá louco Melhor cê fugir, hein? Irmãozão, eu vou aí Cê vai morrer Ó Ih... Arianna! Eu pensei que era... Mano Não, não taca, não taca bug bomb Errou a bug bomb muito burra Mentira, tô brincando, Arianna Você é princesaça, tá? Mas então, é isso aí É a mesma lógica Com vós Os desenvolvedores ali Que acham que tudo se resume a uma galaxy Isso é um bot Mano, eu vou ruxar lá Ó Ó Uhul Boa Eu sou contra aqueles estilos galaxy toda temporada, velho Não tem como não Imagina Mano, eu vi essa Ariana de longe Eu pensei que era o Flamingo lá Flamingo que tá no gif do bom dia Caraca, mano Tá tudo se encaixando aqui no vídeo Um grande salve pra DM do Fornei Brasil, mano Desculpa se eu deixei você no vácuo sem querer Eu só não entendi o que você falou Pá, pessoas aqui Galera tá... O quê? Mano Você... Opa, outra skin do clube aqui Beleza O cara tá por aqui, hein Pera aí O que é isso? Tem carro aqui Tem sempre carro aqui Ah! Uhul Meu amigo Eu dei 85 na branca E o cara não morreu Opa, opa, opa Vem cá É só explodir, meu irmãozão Você tá louco? Ó Ó Você... Uhul Ele tacou a bug bomb e errou Que bom Eu aceito essa bug bomb Ih, se bem que... Poxa Poxa Tem 6 gra... Foi mal o bug bomb Se bem que a bug bomb é praticamente uma kill certa, né Eu vou tirar a luva Então tá bom O próximo cara que eu matar vai ter luva E aí eu pego a luva dele Ah, eu preciso agradecer também os comentários Um inscrito falou pra mudar o tempo de deslize E aí, ó Agora eu consigo deslizar bonitinho Sem ter que apertar pra caramba, né Eu não sei por que os caras fizeram isso Mas é Deu pra arrumar Pera aí Eu já ensino vocês Olha o cara O senhor tá doido? Tá doido, né? Se liga Basicamente você tem que vir aqui, ó Nesse controle com o bagulho E aí, ó Tempo segurando pra deslizar E aí você abaixa pra caramba, tá ligado? Tava 150, acho Eu baixei pra 40 e tá funcionando Tipo, ó Eu só aperto E ele vai E é isso aí O cara tá ali dentro, velho Ó Tá doidão Toma Impossível, não foi na cabeça É real, impossível Eu vou lá, velho Ele tem medalhão Ó Pula! Pulei Ei Cadê? Meu Deus Meu Deus Ei Toma Vem Eu sou um ridículo Eu sou um ridículo Ei Ei, eu queria Caramba Por que se eu meter o louco ali? Tipo assim, ó Vou lá Amigão Eu sei que você tá aqui Ó Rapaz Eu Eu não acredito que Parceiro fez isso aqui Amigão Você só deveria ter vazado Ó Olha lá Sai Ih Ih É nóis, hein Ei O meu jogo tá travando pra cacete Tá Eu vou ter que tryhardar, né? Já percebi C Eu já matei esse cara Não matei, não? Eu acho que sim Meu filho, o que você tá fazendo aqui? Tipo Você tá longe, né? Beleza Opa, banana Tá cheio de banana aqui, né? O jogo Não tem muito o que fazer Tô levando Ei Sai Nossa Ai Pera aí Tem que ter um bravo aqui Vem cá Estourar seu carro Ai Ai Meus amigões Um momento Ali, ó Um morreu Uh Difícil, né? Ó Ele tomou O negocinho Sai Sai Uhul Shotgun Boa Finalmente Agora Tamo bem Ninguém tem um arco pra gente, né? Mas tá bom Opa Tem coisa melhor aqui Bem melhor Olha lá Olha lá Eita E veio o que eu queria aqui Só que eu não sei mais o que eu quero Que isso Só tem item absurdo aqui Cara, a real é que com 4 bug bombs eu não preciso de nada pra metralhar Tem um cara aqui Ih, tomou Hum Ei Impossível Sai Sai Segura aqui, ó Toma Ó Uh, eu errei um tiro importante, viu? Mas deu certo Ah, eu tô com 5 balas, na real Nossa Meu loot tá inacreditável, de verdade Eu só preciso do medalhão de bala infinita que a gente ganha isso aqui Calma que eu rushei errado Ih, aí já era pra você, mano Toma Ei Se liga Se você Hum Não vou deixar, cara Ó Ei Ei Vai fugir, não Ou É isso aí Medalhão Aham Não é o medalhão que eu queria Mas beleza Eu não vou levar essa arma Que é Bizarra de boa Que que é isso, jogo Para de me dar isso Para Não é justo Nossa, eu esqueci meu carro A Stormy veio Estamos sem carro Legal Tem esse carro me churuca aqui, né? Tá valendo, tá valendo Tem um cara ali Um momentinho, meu amigo Ih Sai do carro Vem aqui O negócio é Quem vai usar Opa Ó Sobe Ah Que bonito Ó Ó Ó Valeu Eu não entendi Eu tô com sete bug bombs Eu pensei que o máximo era seis Nem ferrou No máximo é nove É nove Esse jogo é incrível Ainda não tô com o medalhão que eu quero Eita, e esse arco aqui? Mais bonito, né? Vamos aí Pera Tem gente morre... Eita Dois caras morreram Tá aqui, hein? Eu acho Ou não Nossa, o cara tá lá Hum Pera aí Pera aí Cara, eu acho que eu vou meter o louco, hein? Vamos lá Ó Ih Namigo Que pena que você Ó Eu Pera Pera Toma de novo Ei Ei Ai, ai Vou Uou Toma Você não Você não aceita brincar, não, mano? Você é chato mesmo? Sai daí Toma Vem Ha Ha Ó Dança aí Olha que fofo Dança Ai Eu fiz Eu dançar Tá de boa Fica tranquilo Ó Você Mano Ai Que cara chato Você não tá bravo, não? Como ele começou a dançar? Ah, ele tomou dano da Storm, eu acho Não sei Sei lá Ele deve tá revoltado com o tanto de bug e bomb que eu tinha Acabei de cuspir aqui Cês viram Valeu, gente Deixa o seu gostei Se inscreve no canal E code Derequito Na loja Se você usa, eu te amo Valeu mesmo Geral mesmo Que tá me apoiando E me segue em TikTok, Twitter, Instagram e tudo arroba a Dereck, beleza? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti